Olá, meu nome é Camila e hoje eu vou te ensinar de maneira bem objetiva como validar sua identidade na conta digital Mercado Pago. Fazendo isso, você conseguirá realizar transferências sem precisar pagar aquela taxa chata de R$ 3,00, solicitar seus cartões do Mercado Pago, enfim, ter acesso a tudo que o aplicativo oferece. Mas antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Bora lá? Para validar sua identidade é super simples. Você vem no seu aplicativo Mercado Pago, Menu Lateral e Seu Perfil. Você vai clicar nesse botão Sua Conta Mercado Pago e clicar em Validar Identidade. Você vai precisar ter em mãos um documento de identidade seu. Pode ser um RG ou a CNH. Clique em Continuar e agora você vai enquadrar a parte da frente do seu RG aqui e clique em Escanear. Faz isso num lugar bem iluminado e tenta não tremer para ficar o mais visível. Ele vai validar os seus dados e agora centraliza o verso do seu documento. Agora ele pede para você fazer alguns gestos. Esses gestos que eles pedem é para você sorrir, virar o rosto para a direita, para a esquerda, piscar, enfim. Serve para eles fazerem uma leitura facial e conferir se está de acordo com a foto do seu RG. Feito isso, eles vão validar tudo direitinho e pode levar até dois dias úteis para você ter a resposta se foi aprovado. Caso ocorra algum problema com a validação, eles vão te avisar no aplicativo e pedir para você tentar enviar os documentos novamente ou corrigir as informações do seu cadastro. Já se validou tudo certinho, quando você voltar lá no seu perfil, verá que a mensagem de validação sumiu e aparecerão os dados da sua conta no lugar. E agora me conta aqui nos comentários, o que você está achando da conta digital do Mercado Pago? Você usa no dia a dia? Quais são os pontos fortes e fracos na sua opinião? Aguardo a sua participação. Deixa também o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.